Oi, oi gente! Bem-vindos ao meu canal, sou Samara Oliveira Miranda e tá começando mais um vídeo no canal. Bom gente, o vídeo de hoje vai ser o que eu vou reutilizar do meu material escolar. Então ele tá todo aqui, ó, assim como vocês podem ver, não dá muito spoiler, porque senão vai ficar chato, né? Então eu vou mostrar pra vocês tudo o que eu vou reutilizar do meu material. Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Ativar o sininho das notificações, que é muito importante. Aproveitem e vão lá no meu Instagram e no meu TikTok, que o meu TikTok é samara__savana1730 e 38, eu acho que é 30. Vão lá me seguir, tá bom? Não, 37, isso, vão lá me seguir no meu TikTok. E o meu Instagram é samaraoliveira miranda, não, samaraoliveira, isso, samara.o.miranda. Vão lá me seguir, porque eu tô rumo a 80 seguidores e eu tô esperando isso há muito tempo. Então é isso, vamos começar. Bom, as primeiras coisas que eu vou começar mostrando pra vocês, que eu vou reutilizar, eu vou pegando por cima. Os cadernos eu vou deixar por último, porque muita gente me pergunta se eu vou utilizar carderno. Eu falava carderno. Caderno ou eu não vou, então eu vou começar mostrando pra vocês. Post-it. Post-it eu tenho esse aqui, ó, que eu comprei. Peraí. Eu comprei esse post-it. Post-it. E ele tem, tipo, tem três cores, no caso tinha um quatro, só que o azul acabou, porque de tanto que eu usei, mas sobrou. Tem o amarelo, verde e o rosa. Tem esses dois. E aqui atrás ele tá sujo. E eu vou comprar o post-it mernozinho, aqueles post-it quadradinho, só que menor que esse, entendeu? Tipo, assim. Vou comprar aquele que é melhor pra mim colocar no caderno. E vou comprar um quadrado e quero comprar o quadrado preto, que eu tô querendo há muito tempo também. E um de listrinha dessa cor, só que com aquelas linhas. É assim que ainda. Não sei se eu entendi. E de clips. Eu não sei se eu vou levar clip pra escola, porque assim, eu levo clip, o professor não me devolve. Então eu fico... Eu não sei se eu vou levar, mas se eu for levar, eu acho que eu vou levar dentro da minha mochila. Ou eu vou deixar dentro do meu estojo. O mais provável é deixar em casa, porque eu quase não vou levar pra escola, eu acho. Na minha opinião, que eu não vou, eu acho, levar. Mas vai que na escola eu, né, eu uso. Régua. Vai fazer dois... Vai fazer três anos, coitado, que eu vou usar a minha mesma régua. Porque assim, é régua flexível. Quase não uso régua. Olha só, essa régua, ela é mole. Então ela não quebra. Entendeu? Não quebra. E eu amei. Entendeu? Foi uma obra de arte. Eles terem criado esse tipo de régua. Logo quando lançou, eu comprei. E aí, eu vou usar ela. Né? Como todo mundo sabe. Gente, outra coisa. Eu prometo pra vocês. Eu não sei se eu posso prometer. Ou prometer assim. Se eu vou gravar o vídeo. Mas vamos lá no meu outro canal. Mundo da Samy. É que vocês vão ver o vídeo. Comprando ainda a minha matéria escolar. Quando sair o vídeo, eu vou lá no meu TikTok. E dou um avisinho pra vocês. Então é por isso. Muito importante vocês me seguirem. Tá bom? E estojo. Eu tenho alguma coisinha desse estojo? Acho que não. Ah. Aí eu vou mostrar primeiro a minha agenda. A minha agenda, eu não vou reutilizar. Porque ela é de 2020. Olha o que tá falando. Ó. Pepper 2020. Não foca, gente. Eita. Focou. Focou. Ó. Pepper 2020. E ela é de 2020. Então ela não é de 2021. Então eu vou comprar uma. É... De 2021. Eu tava querendo há muito tempo essa aqui. E foi bem baratinha. Sério. Aí eu vou deixar ela como anotação. Em casa. Pra eu fazer coisas... Coisas importantes do meu canal. Ou do meu curso de inglês. Alguma coisa. Entendeu? Pra alguma coisa ela vai servir. Tomar. Linda. Estojo. Uma coisa que eu não vou... Eu vou reutilizar. Óbvio. Só que eu não vou ficar, tipo... Levar ele pra escola com caneta. O que eu vou fazer com ele? Gente. Esse estojo. Eu vou comprar um estojo. Outro estojo eu vou comprar. Eu vou comprar um estojo meu de... Aquele estojo box. Aquele estojo sem pens. Eu quero comprar um daquele. Há muito tempo eu quero comprar. E esse aqui eu vou colocar canetinha e lápis de cor. Porque no meu outro estojo não vai caber. Então eu vou colocar dentro desse estojo aqui. Que eu comprei. E de... Ano passado. E foi 30 reais esse estojo. E eu comprei porque eu queria um outro. Só que eu tive que comprar esse. Então... Mas eu gostei. Combinou com a minha mochila. E vai combinar porque eu vou comprar um outro estojo. Só que rosa. Só que não nenhum. Então... Eu acho que não vai ter nada a ver. Mas tudo bem. Vamos para... Eu tô fazendo tão rápido o vídeo, credo. Eu vou... Vamos por agora. Lápis de cor. Eu vou colocar esse lápis de cor aqui. Aqui. Tem dois. Eu vou colocar esse aqui. Esses lápis de cor. Tem dois. Uma caixa lacrada que tem 12. E uma caixa... E esse aqui que é de 24. Só que aqui tem 30. Por quê? Porque... Eita. A única coisa que eu vou ter que repor vai ser o vermelho. E o amarelo que são os que eu mais uso. Eles estão pequenininhos, gente. Vou pegar um grandão aqui. Vou pegar um grandão. Deixa eu ver o maior que eu tenho. O maior que eu tenho acho que é esse. Acho que é esse aqui mesmo. Não, é esse. Ah, eu vou pegar qualquer um aqui. Ah. Tudo é grande? Então não muda muita coisa. Vou pegar um grandão. Olha o tamanzinho dos dois. Pera aí. Olha isso. Tá muito pequeno. Coitado. E eu vou comprar... Vou repor esses dois. E eu vou repor também... Acho que verde. Que verde eu uso bastante também. Então acho que eu vou repor esses. E eu vou comprar os lápis de cor neon e topo pastel. Porque eu quero. E cadê? Vou pegar esse aqui. Pera aí. Gente, aqui é muito difícil. Porque assim eu tenho muito material. Aqui tem quanto? Quatro, cinco. Cadê você? Achei. Acho que é esse. Esse. Eu vou também usar esses daqui. Que são metálicos. Olha que lindo. São metálicos. E eu tava doida pra esses lápis. Comprei esses lápis. Acabei que eu comprei. E quando eu comprei... É... Agora... Esse lápis. Essa caixa de lápis de cor. Eu vou mostrar pra vocês. Eu não vou usar. Primeiramente. Não vou usar. Se alguém quiser. Eu posso fazer o que? Doar. Eu vou doar algumas coisas. Se alguém quiser. Se alguém quiser não. Talvez eu dou. Talvez eu dou e não. Eu acho... Eu vou doar. Essa caixa de lápis de cor. E eu vou ver o que eu tenho mais pra doar. Porque... Eu não vou usar. Tenho certeza que eu não vou usar. E vai ficar aqui em casa mofando. Então eu prefiro doar do que deixar aqui em casa mofando. E ó. Tem doze cores. Pra quem é criança. Tipo. Não tem muita necessidade de ficar comprando. Eu vou dar. Ih. Tá meio rasgado aqui, né? Meio rasgado. Só que a gente cola. A gente tem que... Ih. Tá. Dá pra ver. Ih. A criança não vai nem se importar. Coitada. Ela vai querer mais o lápis de cor do que a própria caixa, né? Gente. Eu sou muito doida com isso. Credo. Lápis de cor. Check. Pra doar. Eu acho que eu vou... Eu acho não. Vou doar. Vou falar com a minha mãe. Dudinho. Vou separar. Pra doar. Ai, minha boca. Tá. Gente. Minha boca fica... Fazer um negócio. Ih. Todo mundo fala. Tem uma boca carnuda. Não sei por que as pessoas são loucas. Agora vamos para lápis de escrever. Gente. Tem necessidade... Me explica um negócio aqui. Vem cá. Tem necessidade de eu comprar lápis de escrever? Só me explica. Se tem necessidade da queridinha que comprar lápis de escrever. Assim. Se eu vier um lápis de escrever lindo que eu ame. Eu vou comprar. Entendeu? Assim. Aí eu posso falar que eu vou comprar. Porque eu vou endoidar. Então eu vou comprar. Mas, gente. Tem necessidade? Tem necessidade? Me explica. Tem necessidade? Não tem necessidade. Tudo bem que esse lápis aqui é do ano passado. Não. Esse lápis é do ano passado. Não. Retrasado. Ih. Tem até esse lápis aqui. Gente. Tem tanta coisa. Tem tanto lápis. Eu vou mostrar pra vocês. Esse lápis eu comprei pra me usar. Nunca eu usei. Eu nunca usei. Esse lápis eu ganhei. Eu usei? Não. Esse lápis eu usei. Não sei. Esse lápis eu usei. Mas, ó. Pera aí. Deixa eu focar aqui, né? Mas eu usei. Assim. Eu usei. Só que, tipo, tá intacto. Não sei nem se eu vou usar ele. Mas provavelmente comprei o metálico que eu tô querendo. De novo. Esse lápis eu usei. Esses dois lápis aqui eu usei, gente. Só que o que eu mais usei foi esse. Quase caiu. Esse aqui eu usei. E esse aqui eu não usei tanto. Mas eu usei na quarentena quando tava em casa. Eu usei. Aí, me explica só. Tem duas lápis... Três lapiseiras aqui. Essa. Essa. E essa. A única coisa que eu vou trocar aqui é a lapiseira. Entendeu? A lapiseira. Porque, assim, essa lapiseira aqui eu vou deixar em casa. Porque eu vou levar ela pro curso de inglês. Porque eu vou fazer um curso de inglês. Eu vou deixá-la em casa. Porque quando eu chegar na escola eu vou direto pro curso de inglês. Então eu vou deixar ela em casa. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ela em casa. E aí, quando eu for pro meu curso de inglês. Me presta bem atenção. Eu vou pegar ela. E eu vou comprar uma lapiseira desse mesmo jeito. Desse jeitinho. Só que uma lapiseira ela vai ser diferente. Vou comprar ela só que de outro jeito. Gente, eu tenho uma mania. Então, não sei nem como explicar. Vai me dar até gastura agora. Eu tenho uma mania que ninguém sabe. Por quê? Eu de juntar o lapis de escrever. Eu tenho essa mania desde pequenininha. Não sei por quê. Mas eu tenho. Isso é bom. Porque aí minha mãe não tem que gastar dinheiro comigo comprando o lapis de escrever. Falei. Pronto. E eu tenho uma borracha lacrada lá em casa. Isso aqui eu nunca usei. E aqui... Tem tudo isso. Eu vou usar esse. Eu tenho certeza que eu vou usar esse e esse, ó. Mas talvez eu não usei esse porque eu não gosto desse tipo de lapis. Então, eu vou usar aqueles lapis que vocês viram. Eu vou usar lapis de escrever. Meus marca-textos. Uma coisa assim que eu sou apaixonada por tudo nesse mundo. É marca-texto. Gente, eu tenho cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu tinha seis. Vocês têm uma noção? Esse aqui... Que foi o meu favorito. Que eu vou comprar dois estabilos do Luciano. Porque eu quero muito dois estabilos. É o que eu não vou usar. Ai, tá. Olha ele, gente. Desculpa. Assim, perdão. Desculpa mesmo. É porque eu tô tão ansiosa. Ih, eu tô do lado errado, gente. Eu tô entendendo mais. Esse aqui, que foi o meu marca-texto desse ano. Tá vendo, ó? Deixa eu ver se de onde ele foca. Apaga. Eu usei tanto. Que, tipo, a tinta tá falhando já. Tipo, quase não dá pra ver mais. Na mão mesmo, quase não dá pra ver. Vou marcar aqui no post-it. Não, marca no caderno. É meio se faz. Ah, sim. No caderno. Pera aí. No caderno, ele tá focando. Ó, vou mostrar pra vocês. Só que não tá tão bom mais. Porque eu usei tanto. Tá. Que a tinta tá quase acabando já. E foi uma coisa que eu usei mesmo, entendeu? Aí tem esse marca-texto que eu quase não usei. Que eu não usei quase mesmo. Essa aqui, que a tinta tá impecável desde o ano passado. Eu tenho tanta dó de mim mesmo. Coitada. E esse verde aqui, que eu ganhei. Da Pilot. Ele é pequititinho. Vocês acham que isso aqui vai durar o quê? Um ano? Isso aqui não dura nem um ano direito. De tanto que eu uso. Ó, mas ele foca, ó. Ele é leão. Tá vendo? Ele é leão. Vou mostrar aqui na mão. Ó, ele é leão. Eu não curto muito o marca-texto verde. Talvez eu não... Talvez. Eu não vou usar. E eu tenho uma palavra forte. Do jeito que eu sou. Né? Agora, aqui nesse moranguinho. Eu vou reutilizar... Eu não vou reutilizar praticamente nada, tá? E eu vou trocar de corretivo. Vou comprar um em fita. Ou um em caneta. Vou trocar. Grafite. Vou trocar. Porque meu grafite tá, assim... O verdadeiro, né? Só tem o quê? Um grafite, eu acho. Tem dois. Um pequenininho e um grande. Três. Grafite eu vou trocar. Corretivo. Eu vou trocar. Porque esse corretivo... Você marca ele. Ele mancha atrás. E é tipo aquele corretivo que tá secando já. Corretivo de pincel. Que eu não gosto. Eu prefiro ou em caneta ou em fita. Eu vou comprar em fita. Porque esse ano eu tô... Tô chique. E... Apontador eu vou trocar. Não, apontador eu vou continuar. Porque ele tá pequenininho e eu não vou usar tanto apontador. Se eu for comprar, é umzinho ou... É um só pra me colocar no seu gelapidinho com a canetinha. Só. Washi tape. Eu só tenho duas, tá? Então não vem falando comigo que é exagerada. Porque eu vou trocar. Porque eu quero mais uma. Mais duas. Foram... 1,50 se eu não me engano. Eu quero comprar umas diferentes. Porque essas daqui eu não quero mais. Não quero. Porque eu vou comprar de glitter. Agora que esse ano eu tô chique. Esse ano eu tô assim. Mas vai bem neon, pastel. Não sei dizer pra vocês. Mas o que eu vou trocar eu vou. E aqui a única coisa que eu vou trocar é apontador. A única coisa que eu vou ficar é apontador. E o que eu vou trocar é tipo grafite, borracha e corretivo. Que eu vou trocar. E washi tape que eu vou comprar uma nova. E eu vou ficar com duas washi tapes. Caneta. Vocês me falam. Fala, mano. Você vai utilizar caneta? Porque assim, você tem tanta caneta. Pra que que você vai reutilizar? Eu não vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou reutilizar. Porque reutil... Eu vou reutilizar. Eu vou reutilizar todas. Praticamente. Todas. Essa aqui eu comprei esse ano. Ou é do ano passado? Ah não. Eu comprei esse ano essa caneta. Eu tô achando que eu comprei ano passado. Porque ano passado eu comprei uma dessa. Vermelha. Comprei uma dessa. Só que eu não usei. Aí eu deixei em casa. Aí eu comprei uma nova. Eu comprei esse kit de caneta. Quando eu fui comprar o meu material. Cadê? A verde. Comprei esse kit. Não usei. Na escola. Não usei, gente. Fiquei triste. Porque eu não usei. E eu queria ter usado. Só que eu não usei. Aí eu não usei essa caneta. Algumas eu não usei. Mas eu usei. Estabilo. Eu tô... Vai fazer... Três anos também que eu vou usar. Que eu tô usando essas três Estabilo. Essa aqui tá falhando já. Vou mostrar pra vocês. Ó. Vou mostrar a verdadeira coisa. Ó. Ela tá falhando. Ó. Ela quase não tem... Eu acho que ela nem mais tinta tem. Tá zoando. Ela não tem mais tinta, gente. Acabou. Acabou. Acabou a tinta. Então eu tenho três Estabilo. Essa aqui acabou a tinta. Como vocês podem ver. Porque eu usei muito. Juro. Em 2029 foi a que eu mais usei. Em 2029. Em 2019 foi a que eu mais usei. De verdade. É a que eu mais usei. E a que eu menos usei em 2019. Tá aqui. E quebrou a ponta. Não quebrou, tá? Não fica assim. Nossa. Quebrou a ponta. Não. A ponta só... Deu um tchutchu. Essa aqui também quase não tá funcionando. Parece. Ó. Essa aqui. Também não tá. O que é isso? Gente. O que tá acontecendo com as minhas canetas? Ah, não. Tá assim, ó. Ó. É que ela é um pouco ruim. Por causa da ponta. Mas ela não tá escrevendo. Ué. Mas por que você usei pouco? Tá vendo, ó. Tá escrevendo um pouco, ó. Escrevi bem pouco, mas... Não tá escrevendo tanto assim, não. Eu, hein. Só tenho duas estabilas agora. Credo. E essas aqui eu comprei... Ano passado, 2020. Eu usei a... A que eu mais usei foi a preta. A que eu menos usei foi a... Foi a vermelha. Mas a preta tá funcionando também. Por isso que eu não vou gastar tanto um somo pra vocês. Porque ela tá novinha. E eu não quero gastar. Porque eu vou comprar mais uma preta. Eu vou comprar mais três de estabilas, eu acho. Porque como eu não vou comprar tanto material esse ano. Eu vou comprar três de estabilas. Eu posso. Esse ano eu posso. Ó. Essa aqui tá funcionando perfeita. Porque eu quase não usei. Essa aqui eu tenho certeza, gente. Eu quase não usei. Vocês podem olhar no meu caderno todo. Não... Eu praticamente não usei a vermelha. Porque na minha escola, pelo menos, não pode usar a vermelha pra escrever. Aí eu não usei. Aí eu comprei. Aí eu usava preta. Porque eu só escrevi de preto porque tinha me de 100. Entendeu? Aí, caneta. Eu vou comprar mais uma de clique, tá? Porque eu gostei dessa caneta aqui da Pilot. Amei! Essa caneta é muito boa. Só que eu vou comprar a nova que lançou. Que é a Pilot Pop Gel. Eu quero comprar a Pop Gel porque essa aqui é boa. Só que eu quero... Como eu não usei... Ai, meu verbo tá coçando. Como eu não usei muito... Eu ganhei essa aqui esses dias. E eu vou... Comprar uma outra. Eu quero comprar uma preta, uma vermelha e uma azul. Eu não vou usar a Bic. Eu comprei essas duas canetas no meio do ano. E eu quase não usei. E a rosa foi a que eu menos usei. Porque, tipo, eu quase não usei caneta. E a preta também foi a que eu menos usei. Então, eu tava falando que eu vou usar essas todas no mesmo ano que esse ano de 2020. 2021. Caneta em gel. Eu vou trocar. Eu vou comprar mais uma dessa. Mas eu vou comprar uma metálica. Metálica, metálica. Eu quero comprar três metálicas. E como eu vou ficar com essa rosa e essa aqui. Vou comprar uma com glitter dessa. Uma metálica. E umas outras que eu vou vender lá na loja. Que tem metálica, caputão pastel, neon. E com glitter. Então, eu acho que eu vou comprar metálica as todas. Entendeu? E eu vou aqui. Caneta azul. Eu tenho só duas. De verdade. Eu tenho só duas canetas. Azul. A gente pensa em caneta azul e a gente lembra. Caneta azul. Azul caneta. Caneta azul. Tá marcado com minha letra. Todo mundo sabe. Essa aqui é a preta. Que eu quase também não... Eu usei pouco. Porque eu usei mais estabilo. Ela tem a pontinha assim. Ela é firmíssima. Parece que de longe ela foca mais. Jesus. Eu tenho que tapar meu rosto feio, né? Se não me foca. Amiga, foca. 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 Não tá focando. Tudo bem. Vocês viram. É pequeno. As duas. Essas duas aqui são pequenas. De caneta é isso. Agora... Eita. Vamos para... Caderno. Eu vou reutilizar. Vocês vão ver quais que eu vou reutilizar e quais eu não vou. Estão todos aqui? Sim. Vamos começar com este caderno aqui. Vocês devem estar assim. Meu Deus. A Maria vai reutilizar esse caderno. Obviamente. Claro que ela vai. Porque assim, ele tá inteiro. Entendeu? Você quase não usou ele. É claro que você vai utilizar. Eu tenho uma notícia. Eu não vou usar ele. Não vou. Eu vou trocar de caderno. Porque eu quero trocar. Esse eu não vou usar cada um separado. Ai. Vou ter tudo separado. Porque... Se não me perco toda. Isso já não foi bom. Porque assim... Eu sou organizada. Só que assim... Eu não consigo me achar. Então, eu vou comprar... Ou eu vou comprar separado. Ou eu vou comprar assim. Porque eu acho que eu vou querer separado. Todo mundo sabe. Ai. Tá coçando essa boinha aqui. Ó. Tá coçando. E aí... Marca a página é uma coisa que eu não vou precisar comprar. Porque eu já tenho. E eu vou... Talvez eu compre um outro de régua. Pra colocar dentro do estojo. Porque assim... Eu tô um pouco... Estabanada. E os meus... Que eu comprei... Tão uma bosta. Não colam mais. Então, eu vou ter que comprar outro. A folha eu não usei. Quase de nada eu usei. Entendeu? Dos cadernos. Mas eu vou trocar. Não vou usar. Esse aqui... Porra... Gente, foi mal o xingamento. Não queria ter xingado. Olha meus cílios. Ai, meu. Vai tá doendo. Credo. Vou esticar. Esse caderno aqui... Eu não vou usar também. Não vou usar. Porque... Eu usei bastante. Então, não vou usar. Porque esse aqui foi o que eu mais usei. Porque tem português e matemática. Então, eu não usei. Mas eu quero mostrar pra vocês. Em ciências. Aqui, ó. Eu consigo me achar, entendeu? Eu coloco o dedinho aqui. Eu acho. Tipo, eu abro na... Isso aqui é português, burra. Sonses. Isso aqui é português. Lá no final que é ciências. Tá vendo, gente? Eu tô achando já. Porque ciências é amarelo. Só que eu copio de rosa. Ai, ai. Ninguém entende. Por que que tá assim? Meu caderno nunca foi... Ah, tá. Gente, eu copiei tudo de rosa. Ó. Rosa metálico. Rosa. Só uma coisinha preta. Aí depois foi rosa de novo. Olha. E aqui foi tudo assim. Azul. Eu falei que eu não ia copiar de azul, né? Mas acontece que eu preciso... Um dia... Eu quero fazer assim. Um dia eu copio de rosa. Um dia eu copio de azul. Um dia eu copio de outras cores. E aí assim vai. E aí, gente. Agora esse caderno eu não vou usar também, tá? Aí... Esse caderno é de inglês. Na escola eu tenho inglês. Só que eu não vou usar... Esse aqui eu também não vou usar. Graças a Deus. Porque assim, é a pior estampa que eu tenho. Eu não gosto dessa estampa. Todas são lindas. Essa é a pior. Que eu odeio. Tá? E... Eu vou trocar. Como vocês ouviram. Eu vou trocar. Né? Eu vou... E eu vou mostrar pra vocês. Eu não vou mostrar não. Vou sim. Vou sim. Mas eu vou mostrar só um deverzinho, tá? Porque não pode como assim, né? Essa aqui. Esse aqui é um dos deveres que eu fiz aqui na minha escola. Só que como eu tô mudando de escola. Eu não sei quais são... Como que é lá. Se é tudo da hora. Ou se é tudo... É... É... Caderno de desenho, artes... Caderno de arte. Vou reutil... Não vou reutilizar. Quer dizer... Não vou reutilizar. Por quê? Porque ele tá com a folha muito pouca. E as folhas tão acabando. E... E é isso. Ele tem, tipo... Um ano que eu tô usando ele. Eu usei ele no passado, né? E eu usei bastante. Porque... Eu acabei usando ele em casa também. Sabe? Como a professora... Ai... Ai... Vai estragar as folhas ainda. Como a professora falava assim. Que a gente não podia usar essa parte aqui, ó. Você usa essa parte. Aí a de trás. Tipo, essa você não pode usar. Ela falava. E... Então eu não usei. E aí sobrou muito... Muita folha atrás. Que eu tô cuspindo. Cadê? Entendeu? Tipo assim. A folha é essa. Atrás não podia usar. Mas aí em casa eu fiz as minhas assinaturas. Aqui, ó. Não usei. Eu usei. Isso aqui é... Cores quentes. Isso aqui é cores quentes. Ou cores frias. Tô... Agora tô assim. Eu não sei quais são cores quentes. Quais cores frias. Mas tenho visto. Visto. É bem pequenininho. Aí atrás, tá vendo? Eu falei pra vocês. Aqui a gente usa. Essa parte a gente usa. Essa a gente não pode usar. Aí eu fiz esse desenho. Ó esse desenho que eu fiz. Cô meio ruim, né? Porque eu tava com preguiça de fazer no dia. Mas tudo bem, professora. Eu não sei disso. Talvez ela saiba se ela estiver inscrito no meu canal. Aí, peraí. Isso aqui é uma reprodução. De tudo que eu tinha que fazer. Eu reproduzi tudo, ó. Tá vendo como eu sou uma aluna, ó? Vai tirando. Ai, ai. Subiu. Isso aqui foi a terceira semana de aula. Eu tive que fazer isso aqui. Um boneco completamente demente. Meu Deus do céu. Um boneco completamente demente, né? Mas tudo bem. A professora que passou. Mas a gente aguenta. Tá? Esse outro aqui fui eu. Também. Claro, né? O caderno é de quem? Eu que fiz. Não lembro o que que era. Mas tem aqui uma coisa escrita, ó. Fim do coronavírus. Eu não sei porque eu escrevi isso. Nem lembro o dia que isso foi. Assim, eu não lembro a data. Mas como era, eu lembro. Isso aqui eu lembro. Isso aqui foi tão legal. Eu fiz uma linha, ó. Tá vendo? Fiz a linha. E escrevi colagem de artes. E aí eu colei. E recortei. Colei. Recortei. Colei. Eu lembro. Eu gosto de fazer isso. Sério. É melhor. É o meu favorito. Esse aqui foi chato. Você tinha que desenhar alguma coisa. E você tinha que fazer, tipo, bolinhas. E eu fiz tão rápido que ficou uma merda. Mas a professora aceitou. Então isso é bom. Aí como eu arranquei muita folha do meu caderno. Já sobrou isso. Aí vocês estão assim. Mas Samara, é isso tudo. Só isso. Não dá pra você usar o ano todo? Não. Não dá. Por isso que eu vou ter que comprar um caderno novo. Porque não dá. Ai, meu pé tá coçando. Não dá. Este caderno que é a minha estampa mais ou menos preferida. Mas não é preferida. Mas é minha. É, eu acho que é a minha preferida. Depois é de português. Eu gosto muito dessa aqui. E eu não usei esse caderno. Por incrível que pareça. Se esse caderno não tinha ficado em casa. Porque eu ia usar ele como... De produção de texto na escola. Só que acabou que não teve nem produção de texto. Nem nada do tipo. Então eu deixei ele em casa. E eu não usei. Tá vendo? Não usei mesmo. Tipo, tá intacto. Tem 86 folhas. 80 folhas. Não, 86. Ele é de uma matéria. E eu amei. Porque eu não vou ter que usar caderno. Comprar mais um caderno. Porque esse caderno aqui vai ser por alguma matéria que eu ainda não sei. Na verdade eu sei. Isso aqui eu não lembro. Então, né gente? Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se inscreva aqui no canal. Se você ainda não for inscrito. Se você foi inscrito, deixa o like também. Se você não for inscrito, deixa o like. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.